O Duda tem 36 e ele vai fazer domingo, 37 anos. Vai ser a primeira vez que a gente não vai passar o aniversário junto. Isso é punk, assim. Ainda nem aceitei muito. Ainda estou com dificuldade de lidar com isso. Você acha que você é over com o Duda? Eu não sou porque ele não deixa. Se ele deixasse, eu seria. Eu, por mim, seria. É, pelo meu jeito de ser, eu seria. Mas ele soube colocar limite desde muito cedo. E eu também coloquei limite nele muito cedo. Assim, a gente sempre teve reservas e a gente sempre lidou muito bem com isso. Então, até hoje, eu acho que a gente... É, eu acho que a gente tem uma relação muito saudável, muito próxima, próxima, porém, com determinados limites. Sabendo que pode ir só até ali, né? Tem ciúme da Sabrina? Não, imagina. Zero. Gosto muito dela. Acho que ele está apaixonado. Quem está apaixonado... Eu adoro ser... Eu adoro... Adorei estar apaixonada e adoro ver gente apaixonada. Claro. Saber da alegria dele, né? A alegria dele é o que importa, né? E a história dele de amor é outra história. Minha história com ele é de mãe e filho. Zero ciúme. Minha história com ele é de mãe e filho.